Como manda a tradição, a imagem de Nossa Senhora segue os dias que antecede o Sírio de Nazaré em visita a estabelecimentos comerciais. Na tarde de quinta-feira, a visita aconteceu na sede do Grupo Correio de Comunicação. Aqui a imagem peregrina chegou conduzida pelo Padre Pedro. Funcionários de diferentes setores, diretores e a presidência do Grupo Correio acompanhou o momento de fé e adoração. O momento foi para receber bênçãos. O Senhor vos abençoe e vos guarde, vos livre de todos os perigos do corpo e da alma, vos conceda saúde física e espiritual, abençoe e proteja as vossas famílias. Densa sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queremos agradecer na pessoa do Chamãozinho, todo esse grupo de comunicação, por todo o bem que fazem sempre ao nosso Sírio. Ajudando o Sírio a chegar, sobretudo, na casa das pessoas que não podem mais caminhar, não podem participar por algum motivo. E a comunicação é muito importante. Jesus em todo o seu Evangelho se mostrou um grande comunicador. A visita é um preparo ao Sírio. Sim, dia 14 e 15 de outubro serão os dois grandes dias da festa do Sírio. Então nós estamos preparando a população, visitando as empresas, os parceiros, patrocinadores, levando nos órgãos oficiais. Esse momento é muito especial, porque prepara o nosso povo para vivenciar a grande festa do dia 15. E quando se fala do Sírio de Nazaré, além do preparo para a festa da fé, também vale destacar aqui as próximas programações. No sábado, às 19h30, no Santuário de Nazaré, será a abertura oficial do Sírio de Nazaré, uma santa missa presidida por Dom Vital. Então participe conosco. E também domingo, às 15h, às 15h às 18h, acontecerá o Sírio Missionário e Morada Nova, dando abertura às peregrinações externas, porque já antecede, de fato, o Sírio de Nazaré. Tchau, tchau.